Fala galera, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. Pessoal, passando aqui só para lembrar que a gente tem medicamento homeopático para o fungo aspergilos, ok? É isso aí, nós temos medicamento para essa doença aspergilosa. Ô Márcio, esses fungos aí eles causam o que? Pessoal, esses fungos são muito perigosos porque é o seguinte, são doenças silenciosas, tá? Eles atacam todo o aparelho respiratório, eles atacam também os sacos aéreos, o pulmão da ave, eles atacam até o fígado. Tem muito pássaro que não enche por causa desse fungo, né? Tem muita fêmea que pede galo e não põe o ovo, filhote aí que não se desenvolve por causa desse fungo. Assim também como o micoplasma, mas esse fungo é uma das causas aí, vamos dizer que mais covarde, porque ele é silencioso, ok pessoal? Então a gente tem aí, ó, medicamento homeopático para tratar e prevenir também. O amigo pediu em glóbulos, né? Pediu em glóbulos, a gente fez em glóbulos, se ele tivesse pedido em pó a gente fazia em pó e em líquido a gente fazia em líquido. Tanto é que ali no fundo tem dois em líquidos, ok? Então pessoal, o negócio é esse aqui, ó, passando só para dar aquele recadinho maroto, temos medicamento homeopático para o fungo aspergilo, tá? Nesse caso, esse medicamento trata e previne essas duas versões aí. Tem vários outros fungos aspergilos, mas os mais comuns nas aves são três. Esse medicamento é desenvolvido para tratar desses dois aí, que são dois dos principais aí que acometem as nossas aves, ok? Então, depois aí de tanto tempo pesquisando, estudando, graças a Deus conseguimos aí, né, os componentes homeopáticos para tratamento e prevenção dessa doença tão terrível aí que acomete nossas aves, beleza? Recadinho dado, qualquer coisa você já sabe onde encontrar, é só acessar o nosso site oficial, valeu? Fui!